A Andrea Suraki é desconvidada, tem treta na ilha e babado nas redes sociais. A Samy Lee falou sobre a crise que viveu com o Pyong. Vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet. Pra você. Pois muito que bem minha gente, agora cata este babado. Eu sei que você ama os lookinhos da Juno Nogueira Store e agora é a sua oportunidade. 50% de desconto em peças selecionadas. É a Super Sayle Juno Nogueira Store. Corre e aproveita. Você já sabe que o seu pacotinho vai com o cheiro desse estúdio e uma cartinha escrita a mão por mim. Corre e acesse. O link tá aqui na descrição. As minhas peças favoritas estão lá também. Corre, tá? Corre porque tá babado. Mas minha gente, agora olha essa história. Quem acompanha eu já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Sabe que Anitta essa semana tá na boca do povo. Todo mundo resolveu falar dela. Um monte de gente resolveu criticar. Laribotino foi jantada por várias pessoas quando resolveu fazer isso. E Andressa Uraque também colheu os frutos. Por quê? Porque levou a pior. Bom, ela tava já no radar, né? Do programa Blade Night da Tata Werneck. Eles viram ela, Miss Bumbum, aquela coisa toda. E disseram, ah, vamos chamar a dona Andressa Uraque. Uma pessoa que tem aí, vai trazer entretenimento pra nós. Uma pessoa que também não se leva muito a sério. Que vai, vai ser bom. Vamos trazer ela. Vamos, então vamos. Convidaram. E agora desconvidaram. Desconvidaram depois de todas as postagens que Andressa fez nas suas redes sociais. Do excesso dela de apoio ao atual governo do Brasil. Ao presidente Jair Bolsonaro. E também aos ataques aos artistas. Como o que ela fez com a Anitta. Tudo isso junto e misturado fez com que o seu multishow, ó, desconvidasse. Cortasse o convite de Andressa. Essa ideia começou com a produção, né, do Blade Night falando sobre isso. Que falaram com a Tata Werneck que prontamente apoiou a ideia. De acordo com as fontes dos notícias da TV. Eles disseram que a decisão foi um consenso de toda a equipe do programa. E inteiramente apoiada por Tata Werneck. O receio foi de que Andressa Uraque usasse o talk show pra fazer panfletagem política. Ou propagar alguma fake news bolsonarista. Como tem feito constantemente em seus perfis nas redes sociais. E pra não criar uma indisposição com ela. A produção do programa, minha gente, deu o famigerado perdido. Eles disseram pra ela que a gravação foi suspensa. E assim que tivesse uma nova data, eles entrariam em contato. Mas a ordem é que ela não participe desta temporada. Dona Andressa Uraque levou o quê? Um perdido da dona Multishow. Hum, treta. Bom, babado também foi o episódio de ontem de A Ilha. Claudinho foi pro exílio em uma votação surpresa. Acontece que nos stories ele apareceu pistolado. Eu te conto os detalhes dessa história agora. Pois muito que bem, vem comigo que eu vou te explicar. Olha só, mais uma vez o guardião mudou tudo na dinâmica do jogo. Mas vamos por partes. O programa começou com um resumo do que ia acontecer no episódio. Mas já de cara mostrou a Nádia indo até a Anne. Depois da dinâmica da noite passada. Ela entrou no quarto, ela é a Nádia. Onde a Anne já estava. E foi logo falando. Eu ia colocar em você, no caso o título de peso da casa, né? Eu ia colocar em você. Eu coloquei na Naná porque ela é uma boa jogadora. Em relação ao jogo, eu acho que você falsa pra caramba em cima do muro. Mas eu só vim reforçar. Aí a Anne questionou ela. Mas por que você acha isso? Por que você é? Você chega nas pessoas pra não ser votada, a Nádia já disse pra ela. Eu não sou. Eu sei quem eu sou. Se você acha isso de mim, né? Disse ela. Sem conseguir ele terminar. Daí, minha gente, na cabine de depoimentos, ela desabafou sobre o ataque que recebeu da Nádia. Ela, a Anne. Tô me sentindo boba. Inclusive, eu sempre deixei claro pra ela que ela é a minha maior afinidade na casa. E aí ela falou ainda chorando. Mas eu não vou chorar. Vou ser forte. Já saíram os meus amigos que eu gosto. Não vou ser mais boba. É isso. Vou seguir o jogo. A Anne ainda disse que ela é empática com a Nádia. E disse que só vai falar com ela sobre ansiedade. Falou com ela sobre isso. Sobre outros tópicos que elas têm em comum. Bom, a noite passou. E aí mostrou os exploradores conversando sobre limpeza e tal. Um pouco depois, mostrou a Nádia e a Antônia pegando um sol. E aí a Nádia continuou descascando a Anne. Eu tô pegando o ranço da Anne, que é uma sonsa. Eu não gosto de tinte sonsa. Ela disse. Hum. E aí, minha gente, os exploradores ganharam uma surpresa e tal. E aí, enquanto isso, no exílio, o guardião mandou um recado. Exilados, chegou a hora de mexer um pouco nas regras do jogo. Escolham agora dois exploradores pra trocarem de equipe, exceto os comandantes. Daí, Dinei, Lucas e Mirella conversaram e decidiram trocar o Claudinho e o Thomas. Aí chegou a hora da dinâmica pra saber quem iria lá pro jogo pro desafio de sobrevivência, né? O Pyong, que é o líder do time Rubi, indicou o Matheus, o MC Negão da BR, pro desafio de sobrevivência. Feito isso, a Sabrina leu que Claudinho e o Thomas devem trocar de equipe imediatamente. O Thomas ficou chocado e aí os exilados ficaram felizes, comemoraram e tal. Daí, a Sabrina Sato iniciou a votação pra definir o segundo participante da zona de risco, quando Claudinho e Thomas foram os mais votados. Só que antes do desafio da semana ser definido, o guardião surpreendeu os exploradores com a notícia de que eles precisariam votar pra tirar um aniversário do jogo, ou seja, uma eliminação surpresa. Vocês precisarão escolher entre MC Negão da BR e os dois mais votados da noite, Claudinho e Thomas, disse a Sabrina. E com cinco votos, Claudinho foi eliminado. E agora vai seguir pra caverna do exílio, onde vai ter que conviver com a Mirella, com o Dinei e com o Lucas. Já o Matheus, o Negão da BR, vai enfrentar o Thomas no desafio de sobrevivência, que acontece hoje, quinta-feira, dia 12. E antes do Claudinho ir embora, ele ainda deixou um colar pra Anne. É hoje também que a gente vai acompanhar a chegada dele na caverna do exílio. Babado, né? Bom, mas olha só, quem acompanha eu já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Bom, aliás, pra você não perder nada do que acontece nas redes sociais, o melhor lugar é aqui, tá? Eu sou a Junogueira, você me conhece, e eu junto todas as informações que estão por aí, coloco elas em ordem cronológica e te conto tintim por tintim, porque a gente gosta de uma fofoca organizada. Aqui a gente é organizado, a gente se edifica em ordem cronológica, porque virginianos agradecem. A gente gosta é assim, organizadinho, entendeu? Aqui a fofoca é desse jeito e você ama. Então pra não perder nada, fica por aqui. É só se inscrever. Clique no botão vermelho que tá aqui embaixo, ative todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. A Fazenda 13 tá chegando, e é aqui que você vai entender a treta tintim por tintim, porque começou, quem tava nela e o desfecho. Eu te conto tudo isso rapidinho. Então fica por aqui, porque é babado, tá? Bom, quem acompanhou o BBB20 lembra do episódio do Pyong, né? Quando na festa ele passou dos limites, partiu pra cima das meninas, né? Pegou onde não devia e esse tipo de coisa. Na época, Samy Lee tava grávida do pequeno Jake, no final da gestação. O Pyong, inclusive, perdeu o nascimento do filho porque estava confinado. Pois bem, Samy Lee, que agora está separada de Pyong, e ela já falou isso várias vezes nas suas redes sociais, participou do podcast Poddelas, da Tatá Stanieck e da Bruna Unzueta. Bu Unzueta. A Bu é Bruna, né? Espero que sim. Bom, e aí por lá ela falou exatamente sobre esse episódio. Ela contou toda a sua trajetória de vida, os momentos difíceis que viveu, mas não entrou em detalhes da separação em si. Mas sobre esse episódio do Pyong no BBB, ela disse. Ela estava comentando sobre ganhar seguidores de uma hora pra outra, o assunto era mais ou menos esse. E ela contou sobre quando acordou e tinha muitos novos seguidores, pessoas xingando ela. Ela falou que nesse momento entendeu qual era o ódio da internet. E disse que quando estava ali cheia de dores pela etapa final da gestação, teve que lidar com isso e com esses sentimentos também. Ela disse que além da crise que viveu no próprio relacionamento, por causa das atitudes do Pyong, teve que lidar aí com todas as críticas também da internet. Ela ainda falou sobre o fato do Pyong ter ido pro BBB, né? Enquanto ela estava grávida e ter perdido aí o nascimento do pequeno Jake. Ela disse que ela é o tipo de pessoa que apoia as outras pessoas e que abre mão dos seus próprios desejos pra satisfazer a outra pessoa. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Que ela meio que deixou as suas vontades de lado por entender que seria uma grande oportunidade e pra dar essa oportunidade pro Pyong também. Ela disse que achava que ia dar conta, mas que não esperava que seria tão difícil. Além disso, ainda nessa entrevista, a Samy falou sobre o seu momento enquanto ela estava no BBB que fez muito dinheiro. Ela disse que assim que chegaram todos esses seguidores, uma pessoa começou a ajudar ela a cuidar da própria carreira. E essa pessoa questionou se ela queria formar uma imagem a longo prazo ou se ela queria fazer muito dinheiro naquele momento. E ela ficou então com essa segunda opção. Ela disse ainda que fez o prêmio do BBB em pouquíssimo tempo. Babado, né? Bom, ela disse que na sequência, uma outra pessoa também passou a cuidar da carreira dela e orientou que ela sumisse das redes sociais. Então, o sumiço temporário dela antes, naquela época ali do BBB, pós-BBB e tal, foi exatamente pra limpar a imagem dela. Foi tudo uma estratégia, foi pensado. Porque daí sim, ela resolveu levar a sério essa questão da carreira de influenciadora, de ter uma imagem a longo prazo e tudo mais nesse segundo momento. Agora, a Samy já tá em um terceiro momento da sua carreira, onde ela disse que é ela mesma que toca todos os seus compromissos profissionais. Ela, no bate-papo, ainda contou um pouco como é a sua criação, né? Como foi criada e como agora cria o pequeno Jake. Ela deu uma conversa aí de quase duas horas no podcast Poddelas. E você sabe que aqui no Já Contei é assim, né? Eu sou a Junogueira e eu junto todas as informações e te conto tim-tim por tim-tim em ordem cronológica. Aqui a fofoca é organizada e você não perde nada. Vem comigo porque tá babado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!